Carai, bom dia Bom dia, bom dia, rapaziada Começamos louco, hein Isso é louco, cachoeira Toma ele corte debaixo do pontilhão Vamos dar uma esticada aqui nas pernas Hoje é terça-feira, feriado Ninguém quis ir pro rolé Só eu e minha gata Vamos tirar uma teia de aranha um pouco do motor aí Fazer um chamado aqui Pra quem tiver possibilidade de ir Dia 2 e 3 estaremos em Barretos O maior evento de moto do Brasil Tem o certo Bom O estado de São Paulo, né O Devo Deve ser É... Barretos Motor Sackles Dia 2 Vai começar na sexta, sábado e domingo Só que a gente vai dia 2 e 3 A sexta-feira é embaçada a gente ir Porque trabalho, a gente tem que cumprir o horário Mas sábado e domingo Estaremos lá Eu e o Will é da ZX6 Black, cara, é nada Levaremos adesivinho pra dar pra galera que chegar É... Alugamos uma casinha lá Pra passar a noite E ficaremos lá sábado e domingo o dia inteiro Dentro do evento Então quem tiver a possibilidade aí De chegar lá Estaremos lá Deixa um recadinho aí no Face Ou no Youtube Nos comentários Que eu respondo Não vai ser difícil achar nós Porque estaremos com camiseta do canal Depois eu mostro pra vocês Camisetinha ficou top Top, 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 top Tamo com a flautinha Porque sem a flauta Menino do céu O bagulho fica louco demais Em Barretos estaremos solcando lá Favorando Final de semana Não teve rolé Já faz uns 3 final de semana Que a gente não tá indo pra lugar nenhum Também não estou saindo Tava sentindo algumas dores também Pela perna e braço O tempo dá uma variada E eu sinto dor Então alguns amigos aí inscritos Tá cobrando o videozinho É desculpa aí pela ausência Vamos com essa luvinha da Rockstar Energy Fox Ele é da de trilha que eu fazia A trilha antigamente Uma luvinha ajeitada É uma de cada cor Às vezes o pessoal me vê Fala Você perdeu o outro par Não, ele é assim mesmo Um lado amarelo Um lado vermelho Tamo indo no Sandistin Mas vamos aqui perto Vamos dar uma voltinha aqui Gastar um pouco de gasolina Um lado amarelo E aí E aí E aí E aí E aí E aí É lotado já Olha o trem Honka, das é meio magnífico É, riozinho tá acabando Lembra velho Lembro como eu vinha pescar aqui Aqui é só rancho Lugares pra pescar Pesca esportiva Gostoso Sair um pouco da Cidade de pedra Floresta de pedra Olha o gado Belice Isso aí Rapaziada Vamos dar uma finalizadinha Por aqui É nóis Valeu, valeu Deixa aquele like Favorito Compartilha Que chama Que é nóis Firmeza? Olha o gado Tá É nóis